Falar de arbovirose aqui, né? Teoflotone encerra o ano com o mais baixo índice de infestação do mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya. O momento agora é de manter o controle e o combate do Aedes aegypti. A reportagem está aqui, pode balançar. No dia D de combate a dengue, os agentes de saúde realizaram fiscalizações em lotes vagos. Desses espaços, foram retirados objetos que podem acumular água e permitir a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Outras equipes fizeram visita domiciliar para orientar moradores sobre a prevenção ao inseto transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. Marconi explica que dentro das casas, pequenos objetos voltaram a servir de esconderijo ao pernilongo. Pratinhos, né? De plantas, ralos, bebedores de animais, etc. Esses pequenos depós-móveis, balde, restos de materiais de construção, por exemplo, alguma lata, até mesmo embalagem de cimento. Então aquilo cai água ali e por ser um material que é intermediável, consegue segurar um pouco a água por um período maior. O agente esclarece que as pessoas alegam descuidos quando o profissional de combate às arboviroses localizam focos do mosquito dentro de casa. As pessoas justificam que às vezes passou despercebido ou que não tem tempo de estar fazendo a limpeza no quintal, né? E muitas outras desculpas ali, né? Às vezes também que tem pouco tempo para poder estar olhando, né? E às vezes esqueceu, né? No trabalho de casa em casa, nem sempre os agentes são recebidos. Em outras, o contato com moradores é bem aceito. Para registrar o último Lira, levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, no ano, aproximadamente 3 mil imóveis foram inspecionados. Joanis garante quais áreas da cidade tiveram maior redução da concentração do mosquito. A região sul, né? Onde que a gente tem ali o São Benedito, a Taquara, o Cidade Nova, a Vila Jacaré, a Vila Barreiros, o Jardim São Paulo, Vila Esperança, essas eram regiões que tinham maior falta de água aqui no município, que nós sempre tínhamos um Lira alto. Dessa vez, não. Lá ficou de baixo risco, né? Uma região que teve 1,1, quase chegando a nenhum risco, graças a Deus. Joanis afirma que, apesar do percentual de um ponto de infestação geral na cidade, algumas áreas tiveram alta concentração do inseto. É o Coqueiro, o São Jacinto, é o Serra Verde e o Monte Carlo. Sendo que Serra Verde e Monte Carlo, indo ali nos Coqueiros e a parte mais alta do São Jacinto, é quanto à intermitência de água. A falta de água ali, o pessoal acumula mais água e realmente a gente sempre está encontrando lá uma região com maior número de larvas do que em outros bairros de Teoflotone. Teoflotone iniciou o ano com índice de infestação do mosquito da dengue superior a 4% e vai terminar com 1%. Essa redução drástica é importante porque o cenário da dengue para o início do ano de 2025 não é promissor. E é necessário que a população esteja alerta para não deixar situações de risco. O enfermeiro alerta a população como reforçar a vigilância contra o mosquito Aedes aegypti. Quando a população fala, eu esqueci, eu deixei de olhar, é a vasilha da planta, principalmente os reservatórios de água para animais, do cachorro. Aqui em Teoflotone tem a cultura de ter animais de grande porte em área urbana, quem tem seu cavalo, muitas vezes tem um porco, um carneiro, alguns outros animais aqui na nossa periferia. E a população esquece que a água não fica ali eternamente. Ela tem que ser limpa o coxo, lavado, passar de uma bucha bem áspera para matar os ovos. Então a gente está sempre encontrando larva e dessa vez foi maior. O segundo ponto refere-se coleta seletiva de lixo. Um Teoflotone tem uma coleta seletiva, mas tem dia e horário para passar nas suas regiões. E a população esquece. Põe depois que o carro passou, aí fica dois, três dias, e ali se acumula água, e ali nós estamos encontrando também muita quantidade de larvas. 10 minutinhos por dia é o tempo suficiente para a gente combater de vez esse mosquito. Tem muitos anos que nós estamos falando dele, não tem não, mulher? Nossa, esse mosquito, tem quantos anos já esse mosquito bebendo? Que ele está perturbando nós? Só 20 anos? Que é isso, bebendo? Que mosquito é esse que tem 20 anos que você conhece? Eu falo a história dele, deve ter uns 40 anos aí, por aí. Ah, sim.